Eu tive um dia complicado Com o peito sufocado Morrendo de amor Paixão é barro Que ninguém segura Com a beira da loucura A solidão me pergou Sem ela o coração tá machucado Ficar embriagado Pra dar firme a minha dor Tô bebendo todas, tô Tô tomando todas, tô Tô bebendo sim Entre em golo e outro Tô morrendo aos poucos Bebo até cair Tô de mal com o mundo Feito um vale a muito Tá cantando por aí E agora cantando comigo Meu amigo Rafael Reis Sol e cheio de derramão Paixão é barro Paixão é barra Que ninguém segura Tô à beira da loucura A solidão me pergou Sem ela o coração tá machucado Vou ficar embriagado Pra dar fim na minha dor Tô bebendo todas, tô Tô bebendo todas, tô Tô tomando todas, tô Tô bebendo sim E entre em golo e outro Tô morrendo aos poucos Bebo até cair Bebo até cair Tô bebendo todas, tô Tô bebendo todas, tô Tô bebendo sim E entre em golo e outro Tô morrendo aos poucos Bebo até cair Tô de mal com o mundo Feito um vagabundo Vagando por aí Valeu, Anderson Gomes Obrigado pelo convite, meu amigo Sucesso! Anderson Gomes A voz potente do porró Alô, paixão de mar Segura, menina e zerar E o bar perreira de vocações Tô batido jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos E o bar perreira Divulgações O potência do trocadinhos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o deputado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Ela chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos E o bar perreira Divulgações O potência do trocadinhos Toma 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 Não é de Deus o que eu tô passando Toma Toma Bebendo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender Eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Toma Sofrendo esse povo se pegando Toma Bebendo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender Eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Cantor por favor Toca aquela moda que fala de amor Eu tô sofrendo horrores Sei que você também Passou por essas dores Cantor por favor Toca aquela moda que fala de amor Toma Eu tô sofrendo horrores Sei que você também Passou por essas dores Vencer por boca De Sobre A voz potente do porrô Toma Toma Não é de Deus o que eu tô passando Toma Bebendo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender, eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Toma, sofrendo esse povo se pegando Toma, rependo daqui a pouco eu tô ligando Ela não vai atender, eu vou sofrer mais uma vez Até aprender Cantor, por favor Toca aquela moda que fala de amor Eu tô sofrendo horrores Sei que você também passou por essas dores Cantor, por favor Toca aquela moda que fala de amor Eu tô sofrendo horrores Sei que você também passou por essas dores Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de salarial Que estrevia na parede, se eu te amo, amor É complicado É complicado Dormir sem teu abraço, acordar sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia É complicado É complicado Eu fico imaginando pra que não dá certo E que distância se impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse a Deus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de salarial Que estrevia na parede, se eu te amo, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de salarial Que estrevia na parede, se eu te amo, amor Esse é o Sringado ao vivo Simbora, Wagner, produções É complicado Eu fico imaginando pra que não dá certo E que distância se impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse a Deus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara de salarial Que estrevia na parede, se eu te amo, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não tenho carro, não tenho carro, não tenho carro Vanderson Gomes, a voz potente do porró Exabência, maldita O nosso amor acabou Foi você quem quis assim Já cansei de sofrer Só pensando em você Esquecendo de mim O coração se cansou Não quer mais apanhar Já passou da hora Tô saindo fora E não vou mais voltar Eu vou pagar pra ver Quando a solidão bater Quem vai suportar Só o tempo vai dizer Se sou eu ou se é você Quem vai chorar Nosso amor acabou Foi você quem quis assim Já cansei de sofrer Só pensando em você Esquecendo de mim O coração se cansou Não quer mais apanhar Já passou da hora Tô saindo fora E não vou mais voltar Eu vou pagar pra ver Quando a solidão bater Quem vai suportar Só o tempo vai dizer Se sou eu ou se é você Quem vai chorar Nosso amor acabou Danço Gomes A voz potente do forró Mais um sucesso Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Espera aí Espera aí Se você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você Sucesso ao vivo Vamos lançar Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando Quem é essa perua aí Espera aí Espera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é O nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O nome dela é JNP Você é o meu anjo bom Ah, eu adoro te amar Pois só você tem o dom Donde me fazer sonhar Eu que vivia trancado O mundo que era só meu Ficava sonhando acordado Um anjo enviado por Deus Hoje eu sei Que é você Que sonhei Pra viver Ao meu lado Pra me proteger Hoje eu sei Que é você Que sonhei Que sonhei Pra viver Ao meu lado Pra me proteger Alô, Minas Gerais Alô, Mato Verde Eu que vivia trancado No mundo que era só meu Ficava sonhando acordado Um anjo enviado Um anjo enviado por Deus Hoje eu sei Que é você Que sonhei Pra viver Ao meu lado Pra me proteger Hoje eu sei Que é você Que sonhei Pra viver Ao meu lado Pra me proteger A voz potente do forró A voz potente do forró Hoje eu acordei com a vizinha Pedindo pra empurrar o seu fusquinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha Minha vizinha Minha vizinha não pode ficar na mão Minha vizinha não pode ficar na mão Minha vizinha não pode ficar na mão Vivi sozinha separada do marido Até na hora de trocar o seu fusquinha Até na hora de trocar o seu fusquinha Ela já sabe que pode contar comigo Hoje eu acordei com a vizinha Hoje eu acordei com a vizinha Pedindo pra empurrar o seu fusquinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha Hoje eu acordei com a vizinha Pedindo pra empurrar o seu fusquinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha Minha vizinha é uma pessoa legal Faço de tudo pra ajudar a coitadinha Quando ela vai tirar as roupas do varão Eu tiro a calça e ela tira a calcinha Hoje eu acordei com a vizinha Pedindo pra empurrar o seu fusquinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha O carro dela só tá pegando no tranco Ela sentou no banco e eu dei uma empurradinha A voz potente do forró É isso aí, olha lá, pega na segunda E tanto levar a forrada da vida Eu entrei no ramo da bebida E abri o boteco Tá fazendo sucesso E reconceleiro o amor Meu remédio cura a solidão Meu boteco já tá conhecido Como é só esse coração E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele lê mochifre, água, dente Com o uísque, cifra, pego no motel Chegibre com o jamel De tanto sofrer de amor E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele lê mochifre, água, dente Com o uísque, cifra, pego no motel Chegibre com o jamel De tanto sofrer de amor Da vinga, virei, doutor Venha curar a dor de chifre Aqui não é só esse coração Que tanto levar porrada da vida Eu entrei no ramo da bebida E abri o boteco Tá fazendo sucesso E reconceleiro o amor Meu remédio cura a solidão Meu boteco já tá conhecido Como é só esse coração E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele lê mochifre, água, dente Com o uísque, cifra, pego no motel Chegibre com o jamel De tanto sofrer de amor E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele lê mochifre, água, dente Com o uísque, cifra, pego no motel Chegibre com o jamel De tanto sofrer de amor E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele lê mochifre, água, dente Com o uísque, cifra, pego no motel Chegibre com o jamel De tanto sofrer de amor E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente, se ele levou chifre, água tente com o uísque Se foi pego num motel, gengibre com jamel De tanto sofrer de amor, da briga virei do pôr Legal, eu não preciso namorar Legal, eu não preciso mais casar Legal, eu não preciso me amarrar Porque a onda agora é só ficar Quando me falam de namoro, pulo fora Hoje em dia ninguém quer se amarrar Esse negócio de namoro e casamento Já era a onda agora é só ficar Esse negócio de namoro e casamento Já era a onda agora é só ficar É uma aqui, é outra ali É outra aqui, outra com lá E assim eu vou ficando com todas e todas Ficam comigo pra ninguém se apaixonar Legal, eu não preciso namorar Legal, eu não preciso mais casar Legal, eu não preciso me amarrar Porque a onda agora é só ficar Legal, eu não preciso namorar Legal, eu não preciso mais casar Legal, eu não preciso me amarrar Porque a onda agora é só ficar Eita coisa boa É nessa onda que o papai vai navegando Quando me falam de namoro, pulo fora Hoje em dia ninguém quer se amarrar Esse negócio de namoro e casamento Já era a onda agora é só ficar Esse negócio de namoro e casamento Já era a onda agora é só ficar É uma aqui, é outra ali É outra aqui, outra com lá E assim eu vou ficando com todas e todas Ficam comigo pra ninguém se apaixonar Legal, eu não preciso namorar Legal, eu não preciso mais casar Legal, eu não preciso me amarrar Porque a onda agora é só ficar Legal, eu não preciso namorar Legal, eu não preciso mais casar Legal, eu não preciso me amarrar Porque a onda agora é só ficar Sou venciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pois dessa forma toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida e eu largo tudo agora Adeus vaquejada, que a Valuno vai fora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando eu chego no forró, vaquejada não largo não Sou venciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pois dessa forró toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou venciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pois dessa forró toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Eita meu vaqueiro, essa é a pegada Vamos beber, vamos beber Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, que a Valuno vai fora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando eu chego no forró, vaquejada não largo não Sou venciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pois dessa forró toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou venciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, pois dessa forró toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou venciado sim, meu vício é vaquejada Ela é o favor dessa forró tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tudo é vida eu vou pra vaquejada A voz potente do forró Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Ela busca, ela coxa, eu gosto de nós dois assim Desejo é fogo na palha seca Quem é que não pula cerca de noite pra ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade É só felicidade até o dia clarear Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Ela busca, ela coxa, eu gosto de nós dois assim Desejo é fogo na palha seca Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Ela busca, ela coxa, eu gosto de nós dois assim Você é o meuzinho, o laço preto Sem você fico careta, tropeço na solidão Contigo eu vou fundo, vento e rolo E você eu não desconto, você é minha paixão Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Ela busca, ela coxa, eu gosto de nós dois assim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Ela busca, ela coxa, eu gosto de nós dois assim Se enrosca o que vem revela de você eu fico afim Se enrosca meu amor, se enrosca em mim Ela busca, ela coxa, euolon Оstom E aí 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 E aí